Oi gente, bom, pra quem não conhece um pouquinho da nossa história, esse vídeo é pra mostrar um pouquinho da nossa partilha, da nossa união, do nosso relacionamento. E através desse vídeo a gente quer lembrar a todos vocês, nossos convidados, que dia 18 de outubro de 2012 será um marco na minha vida e na vida do José, onde será uma só e é muito importante pra gente esse momento, com muito carinho, contamos com a presença de todos, vocês, nossos amigos e familiares, e queremos compartilhar esse momento tão especial com todos vocês. Até lá, ainda dá pro seu José desistir, né amor? Não, não, eu te amo. É não? Por que você quer casar comigo? Eu te amo, pernão, pernão, sou doido por vocês. Bom, é isso aí. A gente quer muito, muito, muito que isso aconteça na nossa vida e é um momento que vai marcar e queremos que pessoas que a gente goste e que gostem da gente compartilhem esse momento. Até lá, viu galerinha? Até mais pessoal, muito obrigado. A gente tem pra comemorar o nosso noivado na Compriei com o Champagne. É, sim. E aí, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau. Sim. Tchau, tchau, tchau. Cheatamente, eu não vou levar. Obrigado. 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 Obrigado.